No vibrante cenário da música sertaneja brasileira, o nome vem ganhando destaque pela sua abordagem inovadora e pela química indiscutível entre seus membros, o Traia Veia. E o que há por trás do sucesso meteórico desta banda sertaneja e o que ela tem a ver com São Sebastião do Paraíso? Eles são quatro vocalistas protagonistas no palco, isso mesmo, uma banda e não uma dupla, vozes à capela, canções sertanejas da década de 90 com arranjos modernos, músicas inéditas com artistas consagrados, chapéus e rock nacional. Essa mistura de escolhas é realmente rara num gênero o sertanejo, tão marcado pelas duplas, pelos artistas individuais e recentemente pelas fusões com outros ritmos estourados no momento. Mas o Traia Veia vem rompendo paradigmas, colecionando já sucessos com Gustavo Lima, Murilo Ruffi, Lawana Prado, Fred Fabrício, entre tantos outros artistas, onde são recorde de visualizações em todas as plataformas digitais e de público por onde passam. Um dos vocalistas, Vinícius Gouveia, o Vini Gouveia, é natural de São Sebastião do Paraíso, sua cidade natal. E começou na música aos 17 anos, tocando aqui mesmo o Paraíso, na banda de bairro Power Brasil, que depois virou o Aquarius Band. Em seguida, compôs a dupla Vinícius e Tiago, seguida por outra, Marcos e Iago. Com 22 anos, em busca de novas oportunidades e em busca do sonho de se firmar na música, se mudou para São Paulo, onde atuou como músico e diretor musical, por 7 anos, de uma dupla sertaneja. Depois de 3 anos de freelancers com várias duplas, conheceu o Pedrinho, o outro parceiro do Traia. E formaram a dupla Viní e Pedrinho. E começaram a brincadeira do Traia Véia, que se tornou o sonho da vida deles. Mas, Viní passou por muitas dificuldades, chegando em São Paulo, para se estabelecer sempre pensando, sonhando em um dia atingir o sucesso. Tudo começou quando Edu Araújo, Dário Rodrigues, Viní Gouveia e Pedro Cordeiro uniram forças em um projeto despretensioso. Todos já tinham carreiras separadas no sertanejo, onde militavam na chamada Zona de Acesso. Começaram a se encontrar nas Casas Noturnas de Guarulhos e outras da região metropolitana de São Paulo. E arriscaram, numa festa, uma fusão das suas vozes, tão fortes individualmente. Deu tão certo que, em alguns meses, saltaram de umas poucas para mais de 40 apresentações mensais. Um técnico de som foi quem reparou que a combinação das vozes remetia ao grupo Roupa Nova, cuja fusão vocal era notável e harmoniosa. Uma inspiração para o Traia Véia, inclusive para o nome do quarteto sertanejo, criado depois que Edu Araújo ouviu pela primeira vez a comparação. Ah, se eles são o Roupa Nova, nós somos o Traia Véia. A escolha do nome Traia Véia reflete a essência humilde e verdadeira do grupo, bem como sua paixão pela vaneira, o ritmo tradicional do sul do Brasil. Sua formação única inclui todos os membros como vocais principais e segundeiros, uma raridade na cena sertaneja. O grupo se destacou por abordar a música com autenticidade, contrariando as expectativas do mercado. O Traia Véia exemplifica como a autenticidade e a inovação podem elevar a música sertaneja a novas alturas. Com sua abordagem única para a música e a forte ligação de amizade que os une, o grupo não apenas conquista corações por onde passam, mas deixam sua marca em todo o Brasil. Há medida que continuam a cada dia a explorar novos territórios musicais. Até hoje não entendemos tamanha proporção, em só dois anos de existência, mas com certeza Deus é perfeito, está preparando o caminho para trilharem. Vini é amigo pessoal de tantos paraesenses, e também de artistas locais, Fabrício Fiore, Matheus Minas, também cantores, que a exemplo de Vini levam com orgulho por onde passam o nome de nossa querida paraíso. A mensagem é a seguinte, nunca desistam dos seus sonhos. É difícil, existem desafios, mas Vini, junto com seus parceiros de banda, estão mostrando para o Brasil inteiro que valeu a pena nunca desistirem desse sonho de um dia serem reconhecidos e conhecidos nacionalmente, pela sua música e pelo seu grande talento musical. Vida longa e cada vez mais sucesso a você, amigo e conterrâneo Vinícius. E ao Traia Veia, recebam o abraço do amigo vereador Pedro Delfante.